Olá pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira, analista-chefe da Harami Research, e nesse vídeo eu quero falar para vocês como é que os juros americanos lá nos Estados Unidos afetam a nossa bolsa aqui, a nossa economia, afeta tudo que a gente faz, afeta o nosso pãozinho, afeta a nossa escola, afeta tudo pessoal, tudo que acontece lá fora, principalmente nos Estados Unidos, óbvio, afeta muito aqui no Brasil, e você tem que ficar atento, tem que saber como se proteger e o que você deve fazer nesses momentos, e se você gosta desse tipo de conteúdo, se você investe ou não investe lá fora, se você gosta de saber como investir e como se proteger e como fazer para o seu patrimônio crescer, acompanha a gente até o final desse vídeo, já curte, comenta e compartilha esse vídeo com quem você acha que tem muito, muito, muito a ganhar, sabendo investir melhor, sabendo diversificar melhor e aumentando o conhecimento que nunca é demais. Bem, quando nós falamos de taxa de juros, a gente tem que pensar que taxa de juros é apenas um indicador que nos diz qual é a taxa interbancária diária e o que está acontecendo entre essa taxa de juros e a nossa economia real é muito mais uma questão de parâmetro do que realmente o que nós vamos encontrar nas prateleiras dos bancos, quem dera que os bancos cobrassem só 13,75% ao ano nos seus empréstimos, é óbvio que isso não acontece, mas quando a gente fala que a taxa de juros no Brasil ou nos Estados Unidos está aumentando, na Europa está aumentando, praticamente em todos os países do mundo essas taxas estão aumentando principalmente para conter a inflação, nós estamos dizendo que existe um custo maior de oportunidade de tirar o dinheiro de uma coisa que é mais segura, geralmente os investimentos mais seguros de um país estão atrilados a essas taxas, exemplo, tesouro americano, tesouro brasileiro, você está investindo naquilo que provavelmente é o mais seguro, é óbvio, existe a possibilidade de calote dos Estados Unidos, existe a possibilidade de calote do nosso governo? Existe, mas em última instância ali no limite eles vão imprimir mais dinheiro e vão te pagar, óbvio. Quando a gente fala de bolsa americana, pessoal, aí a impressão não é de reais, que ninguém quer, é dólar e dólar todo mundo quer, todo mundo aceita, aceita no mundo inteiro, então os caras têm o poder de imprimir a moeda que o mundo usa, ou seja, eles têm praticamente recursos ilimitados, é óbvio que a economia e o mercado vai se regularizando e regulamentando e vai fazendo com que essa impressão desenfreada que aconteceu desde quando nós tivemos a pandemia para cá de trilhões de dólares está cobrando seu preço agora e cobra seu preço principalmente pela inflação. E aí para conter a inflação, o mundo está aumentando sua taxa de juros. O Brasil já aumentou, se antecipou, novamente, nós somos craques em negócio de inflação e aumentar sua taxa de juros, pessoal. Não adianta reclamar que a taxa está alta agora, é necessário, a gente está dando aula e é isso que deveria ter sido feito e foi feito de maneira rápida. Agora o que está acontecendo é que os outros países, na Europa e nos Estados Unidos, estão começando a aumentar. Mas para vocês terem uma ideia, enquanto a taxa de juros for menor do que a inflação, e é isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos e no mundo, não adianta. Tem que ser igual aqui no Brasil, tem que ser maior. E aí, infelizmente, é um remédio amargo para poder compensar tudo o que aconteceu. Não estou aqui botando culpa em ninguém, porque na verdade é uma pandemia, difícil dizer quem é que está certo, quem é que está errado, uma situação tão atípica quanto uma pandemia, mas estamos aí tentando resolver. E aí, os Estados Unidos já colocaram as suas taxas de juros perto de 5% e ainda tem tendência de aumentar mais 25%, talvez mais 25%, passar de 5%, pessoal. A última vez que isso aconteceu, termos taxas de juros tão altas assim, foram logo depois da crise do subprime, lá depois de 2008, que a taxa de juros americana teve que subir muito para poder conter um pouco do que aconteceu na sequência. Mas aí, hoje o que está acontecendo é que a gente fica sem saber para que lado vai e para onde isso vai, até porque a tal da recessão, a tal da crise que o pessoal está acostumado a falar ultimamente, porque é muito legal ficar vendendo susto, é muito legal ficar vendendo o desespero alheio, as pessoas estão falando bastante que a sua taxa pode se manter alta por muito tempo. E poder, de fato, pode. Ter uma crise, de fato, pode. Qual a magnitude disso? Ninguém sabe. Qual o tamanho? Ninguém sabe. Qual o tempo que vai levar? Ninguém sabe, pessoal. Essa é a verdade. Então você tem que se proteger. E aí, se você quer se proteger, o aumento dos juros americanos faz com que as pessoas procurem cada vez mais títulos atrelados à bolsa americana, aos juros americanos, ao tesouro americano, ao dólar, porque é a moeda mais segura do mundo. Então nós teríamos um carrego maior da taxa de lá. E aí, pensa. O brasileiro vai pensar. Putz, eu tenho 13,75 aqui no Brasil, estou satisfeito. Pronto. No geral, nem conhece que existe outra cultura, outra bolsa, outra coisa que ele possa investir. Mas as pessoas do mundo estão olhando. Eu posso ganhar 4,50, 5, 5 e pouquinho daqui a pouco lá nos Estados Unidos. Por que eu vou investir aqui no Brasil ganhando 13,75, por exemplo? Isso a gente está falando de taxa de juros, a taxa básica de juros. Mas a gente pode falar de títulos. Você tem títulos pagando yield, que a gente chama que é o retorno de 6%, 7%, 8% nos Estados Unidos, por 8% ao ano em dólar, pessoal. Aí você vê que no Brasil tem um título pagando 15, 16% em reais, pagando em PCA, que é a nossa inflação, acima da inflação, 7, 8, 9%. Então você começa a fazer conta. Quanto maior essa taxa de juros americana for, maior tem que ser as taxas aqui também, porque tem que compensar. O cara que vai fazer esse investimento tem que pensar. Será que eu vou investir no Brasil? Aquele país que a gente sabe que tem os seus problemas, mas que está com a taxa muito alta, ou aqui nos Estados Unidos, que também tem os seus problemas, mas é mais seguro e tem uma taxa mais baixa. O que vai subir mais? O real ou o dólar? Então todas essas contas têm que ser feitas na hora de se investir. E é muito importante você investir no jeito certo, para não depois ficar decepcionado achando que está ganhando muito dinheiro e não está. Por exemplo, não adianta nada você ganhar 20% ao ano se o dólar subiu 30%. Como eu disse no começo, tudo está atrelado ao dólar, então você tem que tomar muito cuidado para não estar pensando que está ganhando e na verdade estar perdendo. Então nós indicamos sim que você faça um rebalanceamento da sua carteira, balanceie com dólar, com reais, com todo tipo de ativo, lá fora em dólar. Não só comprar dólar, mas comprar títulos atrelado ao dólar, como a taxa de juros está subindo, eles estão pagando muito melhor agora. Chegou a ser perto de zero, então está pagando muito bem para os padrões americanos. A gente tem aí renda fixa e renda variável americana, parecido com a nossa aqui, a renda variável é óbvio, vai ter um risco maior, mas também temos lá uma bolsa muito pujante, a maior bolsa do mundo e que você pode conseguir sim ganhar dinheiro investindo tanto na renda fixa quanto na renda variável. Então a verdade é, enquanto a renda fixa fica atrativa por causa dessa maior taxa de juros, a renda variável tende a sofrer. Então as empresas americanas estão sofrendo, principalmente as empresas de tecnologia, que dependem muito de capital, porque as pessoas estão botando na ponta do lápis e não está fácil você tirar dinheiro do negócio que é seguro e está pagando muito bem, dado que eles estão acostumados a ganhar praticamente nada investindo em dólar. Estão ganhando agora uma taxa elevadíssima, altíssima e que com certeza remunera muito bem. Então é indicado que você tenha um pouco do seu patrimônio investido em renda fixa americana. Aí pode ser em bonds, esses bonds podem ser títulos governamentais, ou pode ser de empresa, ou pode ser título bancário, como a gente tem aqui no Brasil. Ou você pode investir através de ETFs, que são ETFs, que são fundos passivos que a gente também tem aqui no Brasil. Lá tem um monte e tem muito título de curto prazo, médio prazo, longo prazo, para renda fixa, para você poder investir melhor. Então é importante você fazer essa diversificação de renda fixa em tudo que é lugar, porque é muito importante você investir bem, ganhar sempre dinheiro em dólar, em reais, não pulverizar, mas diversificar da melhor forma o seu patrimônio, proteger aquilo que você tem e sempre, sempre, sempre sabendo dos riscos onde você está investindo, não cair no ponto do vigário de que você vai sempre ganhar, porque isso não existe. Renda variável, investimento, de uma forma geral, sempre varia e é importante que você esteja sempre sendo bem assessorado e bem ajudado por casas de análise, por consultorias, por assessorias ou por seu gerente do banco, que está ali para te ajudar, para poder te ensinar o caminho e fazer aquilo que é melhor para você, sempre olhando para o seu patrimônio e não olhando somente para os interesses da instituição que ele está representando. Então é isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostou do que a gente falou aqui, não esquece de curtir, de compartilhar e de mandar para o seu amigo que você acha que precisa diversificar mais seu patrimônio, entender um pouco mais sobre como a taxa de juros nos Estados Unidos afeta tanto a bolsa de lá, quanto a bolsa de cá, quanto os investimentos no mundo inteiro. É muito importante você diversificar seus investimentos, fazer boas escolhas e investir sempre consciente rumo ao sucesso e rumo à sua liberdade financeira. Até mais!